Vídeo novo no canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto que incomoda muito as mulheres, inclusive eu que são as manchas na pele, as manchas amarronzadas que surgem no nosso rosto que são conhecidas como melasma Você tem melasma? Eu tenho melasma Esse problema atinge na maior parte as mulheres, tá? As mulheres em idade fértil, mas esse problema também, as manchas na pele também podem surgir nos homens por excesso de exposição ao sol E quem acompanha o canal e os posts no blog A Melhor Escolha sabe que eu tenho uma rotina de beleza e que eu amo falar de cuidados com a pele, né? Trocar dicas e boas práticas de cuidados com a pele com vocês pra gente ter uma pele o mais saudável possível Eu sempre reforço um ponto aqui com vocês Não adianta investir em maquiagens caras se você não cuida, não tem uma rotina de cuidados com a sua pele As manchas na pele do rosto surgem principalmente por causa da exposição excessiva ao sol por causa das variações hormonais, incluindo o período da gestação, da gravidez Esse é um período que muitas mulheres acabam desenvolvendo melasma O melasma também está relacionado a questões hereditárias Por exemplo, se a sua mãe tem melasma, você poderá desenvolver também as manchas na pele E também está relacionado ao uso frequente da pílula anticoncepcional Infelizmente o melasma não tem cura Esse é um problema crônico que exige cuidados pra prevenir e também pra controlar as manchas Por isso é super importante você cuidar da sua pele e protegê-la diariamente contra o sol E se você fizer um tratamento por um período, o que vai acontecer? Você vai notar que as suas manchas vão clarear Mas se você se descuidar, elas voltarão novamente E antes da gente falar sobre os tratamentos indicados no controle do melasma Eu quero mostrar pra vocês o resultado de um exame facial Que eu fiz num aparelho chamado Vizia Vocês estão preparados? Porque eu fiquei em choque com o resultado do exame Este foi o resultado do meu exame Além das manchas que são visíveis na minha pele Ele identifica também as manchas que ainda não são visíveis e estão em camadas profundas da pele O Vizia também mostra as regiões da pele com maior concentração de rugas Poros abertos, com perda de elasticidade, entre outros problemas Sobre os tratamentos pra controlar as manchas na pele Os cuidados com a pele precisam ser contínuos Todos nós devemos usar protetor solar diariamente Mesmo em dias nublados E além da proteção diária com o uso do filtro solar Você pode usar cremes clareadores Cremes com ativos específicos no controle do melasma Que são receitados por médicos dermatologistas Tem também os tratamentos de peeling, de ácido, laser, luz intensa pulsada Que também você vai fazer num consultório de um dermatologista As mulheres grávidas devem redobrar os cuidados com a pele A combinação das alterações hormonais mais a exposição ao sol sem proteção Agrava muito mais as manchas da pele Por isso proteja-se sempre Além do protetor solar, use também chapéus, bonés E converse com seu médico pra entender qual tipo de tratamento Você poderá realizar nessa fase E sobre aceitação Já que eu também tenho melasma Eu confesso que não foi muito fácil Eu aceitar esse problema Aceitar que eu tenho que conviver com essas manchinhas na minha pele Eu não gostava de me olhar no espelho E me ver com essas manchas Eu ficava triste, ficava chateada, me sentia feia, gente Essas manchas, assim, chegaram a afetar a minha autoestima E eu tive que aceitar Hoje eu aceitei elas E eu assimilei isso Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? E vai melhorando E a gente vai evoluindo Graças a Deus a gente evolui Hoje eu cuido da minha pele Evito o sol ao máximo Uso chapéu, uso boné Uso protetor solar Com um fator de proteção alta Porém, nem sempre fui assim Nem sempre me cuidei Teve fase da minha vida que eu tomava sol sem protetor solar Pois é Queria pegar cor, sabe? Eu queria ficar lá deitada tomando sol, me bronzeando E ficava com queimaduras na pele, óbvio Já tive insolação e tudo mais Com o tempo, as manchas foram surgindo Quando eu era mais nova, eu não sabia disso E as manchinhas fazem parte da minha história Eu uso cremes clareadores Eu me protejo Já fiz tratamento Já fiz laser Já fiz peeling Tudo mais Mas as manchinhas estão aqui comigo Eu carrego elas comigo Por isso é importante se conscientizar O quanto antes Quanto mais jovem você começar a se prevenir Inclusive nas crianças Usar protetor solar Não só pelo melasma Também pela questão do câncer de pele, gente A questão do câncer de pele, o Brasil é um país tropical De muitas praias A gente toma bastante sol E a gente precisa se proteger Que é, né, uma questão de saúde Se você tem manchas na pele Tem melasma E isso te incomoda bastante Converse com o médico dermatologista Pra ele avaliar o seu caso E indicar o melhor tratamento pra sua pele Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E conte nos comentários Se você também tem manchas na pele Se isso te incomoda Que tipo de clareador que você usa Quais cremes que você usa Eu quero fazer um vídeo específico Sobre esse tema Pra gente falar de cremes clareadores pra pele Então se você ainda não é inscrita no canal Se inscreva pra você não perder esse vídeo Deixa o seu joinha aqui também Se você curtiu o tema do vídeo Um beijo e até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho